Olá para você que acompanha aqui a nossa programação multiplataforma, programação multiplataforma da TV Câmara Guarulhos. A gente começa agora mais uma edição do nosso Câmara em Pauta, hoje com um assunto aí muito atual, né, para a gente trazer aqui para poder debater. Falando de crimes cibernéticos, ou crimes virtuais, ou cybercrimes ainda, como você preferir. E hoje a gente recebe aqui, para falar sobre isso com a gente, Carlos Henrique Ruiz, que é delegado de Polícia Titular do 3º DC Cyber, que é a Divisão de Crimes Cibernéticos, que é atrelado ao DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas e transmitir informações de utilidade pública. Maravilha. A gente também recebe aqui Valdemar Lobo, que é especialista em cibersegurança e também vice-presidente de articulação política da SESP o São Paulo, que é a Associação das Startups e Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Seja bem-vindo, Valdemar. Muito obrigado e também estou aqui aí para contribuir um pouco, né, sobre o tema. Maravilha. Bom, eu vou começar aqui o programa passando dois dados que eu acho muito importantes, porque aumentou muito, né, os crimes, aumentaram muito os crimes virtuais, os cybercrimes, durante a pandemia. Então, eu tenho aqui um dado, ó, que só nesses primeiros dois anos de pandemia, estima-se que houve um crescimento de 300% na incidência de crimes cibernéticos no Brasil, e no estado de São Paulo, só no primeiro ano de pandemia, ou seja, só em 2020, houve um crescimento de 265% nos crimes praticados no ambiente virtual. Em 2021, o Brasil foi o quinto país mais atingidos pelos crimes cibernéticos em todo o planeta. Segundo a consultoria alemã Roland Berger, as perdas globais com crimes virtuais chegaram a 6 trilhões de dólares em 2021, ou seja, o triplo do PIB brasileiro. Carlos, vou começar com você. Acho que é legal a gente falar o que é e como tipificar um crime cibernético. O que caracteriza um crime cibernético? Bom, o conceito mais atual, na verdade, hoje, o crime não é puramente cibernético. Existem outros crimes que têm evidências digitais. Então, para a falsa compreensão, quando um hacker invade uma conta bancária e subtrair seus valores, a gente pode dizer que é um crime cibernético. Mas, quando ocorre um homicídio, por exemplo, e aquele autor se utiliza de um relógio, ele também consta como evidências cibernéticas. Então, hoje, o conceito atual são de evidências cibernéticas. Na maioria dos crimes, em 80% dos crimes, existem evidências cibernéticas. Então, o conceito está bem mais ampliado do que se falarem apenas de crimes puramente cibernéticos. Por exemplo, crimes contra a honra praticados pela internet, furtos qualificados em contas bancárias, stalking, seria a perseguição, pedofilia, uma gama de crimes que podem ser praticados via internet. O ransomware, que eu posso explicar mais para frente, que é a criptografia de dados, e depois a exigência de um resgate, também é um crime cibernético, e que tem essa característica transnacional. Muitas vezes, o invasor está fora do Brasil. Então, nós temos um conceito muito amplo do que é criminalidade cibernética. É algo envolvendo, não exatamente tecnologia... Ele passeia pelo código penal. Pelo código penal, se você pegar ali 80% dos crimes, você vai ter evidências digitais. Exatamente. Então, não exatamente... Dá para a gente falar até no uso da tecnologia, né? Talvez seja assim. Eu diria que agora, de fato, agora o crime ficou híbrido, né? Também, né? Ele pode ser, no caso nada, fisicamente, mas com evidências digitais. Então, tudo termina aí se transformando, indo para a área do crime também digital. Lobo, você que é especialista em segurança, e também vice-presidente de uma associação de startups, né? Como é que você vê a área de TI, vê esse combate e enfrentamento a esses crimes cibernéticos? Como é que você vê o cenário atual com relação a isso? Olha, eu venho acompanhando aí há mais de 23 anos, né? Eu sempre fui focado lá atrás, nós tínhamos gestão de segurança de informação, né? O foco meu e da empresa foi sempre focado aí em cibersegurança. A terminologia mudou, mas em segurança de informação, segurança do dado, do principal ativo da empresa, e, obviamente, trazendo aí alusão ao que é o crime, sempre focado no privado, né? Para os empresários e tudo. Isso vem crescendo cada vez mais, né? No mercado, ou seja, os crimes realmente, como agora na pandemia, os dados aí mostram que aumentaram bastante, mas nós da área de segurança, ou da cibersegurança, né? Trazemos aí sempre a informação que a grande vulnerabilidade, geralmente, para um crime, digamos que seja um crime de invasão de dispositivo e para que busque informações privadas, ou fotografias para poder sequestrar a pessoa ali e cobrar um valor por isso, né? Para não divulgar. Geralmente, a grande vulnerabilidade vem do próprio usuário, né? O usuário, em algum momento, ele deixou ali a desejar ou na segurança, né? Da informação, no seu dispositivo, onde faltam, na maioria dos usuários, não se preocupam com sistema de segurança, como o endpoint, né? O antigo antivírus, né? Quando a empresa, ela, às vezes, não se preocupa, a grande maioria ainda agora começa a ter uma adequação melhor por causa da LGPD, mas nós trazemos essa bandeira há mais de 20 anos que o principal ativo é o dado, seja ele da empresa, seja ele o dado pessoal, né? É o seu principal ativo, ou seja, se os seus dados vazam, suas informações pessoais vazam, isso pode ser atuado ali pelo crime, pelo criminoso, né? Que geralmente aí são os crackers, né? Que eles usam o dado para poder engariar dinheiro, um valor, né? Isso faz com que o criminoso use muito da engenharia social, né? Ou seja, através de uma comunicação, traz informações do usuário e no final aplica um determinado golpe, que seja vazamento dos dados ou roubo, né? Acesso à conta de Instagram ou WhatsApp para pedir dinheiro, como agora tem... isso acontecido muito principalmente na pandemia, nós sempre levantamos a bandeira de que o grande vulnerável da situação é sempre o ser humano, né? Ele se deixa envolver por algum momento ou deixa de cumprir regras de segurança. E aí abre uma vulnerabilidade onde o criminoso digital, falando em crime tipicamente digital, né? Quando roubo ransomware, que é sequestro de dados, ou roubo de contas, né? Como acontece muito, acesso ao WhatsApp para pedir dinheiro, né? Isso está cada vez mais recorrente. E aí a vulnerabilidade geralmente feita ali através do ser humano, que se torna vulnerável, né? Aconteceu comigo na pandemia, respondi a uma pesquisa, segundo a pessoa que fazia pesquisa por telefone, era da prefeitura, eu fui dando corda, né? E no final me fala que vai passar um SMS para que eu passe o código para autenticar que eu sou realmente o munícipe de São Paulo. E ali, obviamente, era o crime, né? Eu já estava respondendo propositalmente para ver como que era a performance. E de fato, uma pessoa comum, isso é engenharia social, tá? De comunicar-se de uma forma para extrair uma informação e conseguir aplicar o golpe, onde eu te deixo muito confortável, né? E você começa a responder, eu sei mais informações sobre você. Depois eu peço para você validar um token, que na verdade é o token para tomar o WhatsApp. Que depois o crime vem de pedir dinheiro aos amigos do WhatsApp e as pessoas terminam de transferir. Então, a vulnerabilidade sempre é o ser humano. Empresas falamos muito isso, né? De trazer essa questão de cuidar da vulnerabilidade humana. Eu vou até aprofundar com você, Lobo, daqui a pouco. Na verdade, você já adiantou várias perguntas aqui do meu roteiro. Porque eu ia falar quanto é culpa do usuário e tal. Não, mas é para a gente fazer um bate-papo até um pouco mais dinâmico, mas a gente vai aprofundando devagar aí durante o programa. Para a gente poder... Você falou de antivírus, eu vou entrar nisso com você já, já. Mas eu queria ouvir do Carlos. Hoje, então, quais são os tipos de crimes mais comuns, Carlos? Principalmente para o usuário comum. Aquele que está assistindo aqui ao programa e fala, meu, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O que estão praticando hoje com o usuário comum? O que é o mais típico? Bom, a gente percebe aqui nos registros do boletim de ocorrência, é claro que nós temos uma chamada subnotificação. São aquelas pessoas que são vítimas e não registram o boletim de ocorrência. E aí a polícia fica cega. Realmente, nós não sabemos a dimensão. Por quê? A pessoa, muitas vezes, teve um prejuízo muito pequeno ou foi apenas uma tentativa, ela não registra um BO, que é possível, inclusive, ser feito pela delegacia eletrônica, pela internet, não precisa ir à delegacia. Mas é importante o registro para que a gente possa estudar esse fenômeno, realmente, do que está acontecendo mais. Os mais comuns são o golpe do amor, a pessoa entra aí numa rede social, é envolvida, é prometido o casamento, etc. E daqui a pouco, o cidadão, a pessoa falou que é estrangeiro, vai mandar um presente, e esse presente foi retido na Receita Federal e precisa pagar ali 10, 20, 30 mil reais para retirar esse presente. Então, isso é muito comum ainda, é chamado scummers, eles ficam ali, esses golpistas, monitorando ali as redes sociais, procurando pessoas em estado de vulnerabilidade, que estão ali recém-separadas, querem arrumar um affair, ou mesmo pessoas casadas. Nessa mesma esteira, também temos os golpes do nude, também da mesma forma. Ficam ali, ficam ali cativando os usuários, e depois isso se torna uma extorsão. A clonagem, a chamada clonagem, que não é uma clonagem, é a transferência de WhatsApp, essa, a gente percebe aqui que ela está caindo um pouco, porque as pessoas já estão aderindo à autenticação dos fatores, já estão mais espertos nessa questão de mandar o código, a gente percebe um declínio. Então, o que eles estão, os golpes estão fazendo agora? Eles criam um número novo, têm acesso a alguma base de dados vazada de empresa normalmente, mandam uma mensagem dizendo que é o filho, que é a mãe, uma pesquisa rápida ali, eles conseguem identificar os irmãos, ó, troquei de telefone, o outro você pode apagar, me manda aí um dinheiro que eu vou pagar uma terceira pessoa, ou seja, não manda nem na conta dela, manda um terceiro, que seria ali um, chamado um laranja. Aí depois a gente pode até explorar a questão da abertura de contas de bancos digitais, que realmente é isso, o dinheiro está passando por aí. Então, nós temos uma gama enorme, mesmo os phishings, a pessoa recebe um e-mail, clica ali e acaba com a vida, coloca o número do cartão de crédito, tem um prejuízo enorme. Tudo isso, como o Lobo disse, passa pela educação digital, pela conscientização, pela educação. Então, tendo essa questão da educação digital, a gente pode combater o crime cibernético, tanto no mundo corporativo, como na vida das pessoas. Eu penso que a educação digital e a repressão, obviamente, aqui pelos setores de polícia e judiciária, isso é a chave para a gente tentar mitigar ou diminuir e levar esses criminosos realmente às barras da justiça. É importante que as pessoas entendam, né, Carlos, que nós somos pessoas, eu já passei dos 40, eu tenho 41, então, nós somos pessoas nascidas na, nós somos a geração de transição, nós nascemos antes da existência da internet e aí, durante a nossa existência, a internet chegou até nós. E hoje, o cenário real e o virtual, eles andam juntos, eles fazem parte da nossa existência. e a gente precisa, principalmente para quem tem mais dificuldade com tecnologia, precisa estar atento e a isso, precisa aprender, porque você tem que fazer uso disso. É impossível você ignorar a tecnologia nos tempos atuais. Só que para a geração de transição, às vezes é um pouco complicado, ah, não tinha, agora tem. Então, é preciso realmente um treinamento para as pessoas perceberem. Lobo, eu quero pedir para você, rapidinho, antes da gente para o intervalo, falar, dentro desse contexto, qual é a importância de se ter nos equipamentos, seja celular, computador, enfim, um antivírus atualizado, vale a pena pagar por uma licença? Olha, pensando na segurança, que isso é extremamente relevante para o cidadão, seja ele pessoa física ou ainda empresa, que são muitos mais dados ali, sim, a resposta é sim, é sim ao quadrado, porque hoje não são mais antivírus. antigamente nós falávamos do vírus que atacava a empresa ou o cidadão ali para parar a comunicação, paralisar o sistema, hoje não é isso, a ideia são os malware, que são algoritmos que entram, ficam ouvindo para buscar dados, então ele quer mais que você trabalhe em alta performance, e os antivírus, chamados hoje endpoints, eles evoluíram também com isso, e muitos agora começaram a aplicar anti-answer, anti-sequestro de dados, para empresas principalmente, que é onde criptográfico impede um resgate em moeda virtual para não ter a parte geográfica, ou seja, para ficar fora do país, isso, e também focado nos crimes, desculpa, os endpoints, evoluindo mais ainda com DLP, Data Loose Protection, ou seja, proteção de tratamento de dados, onde você parametriza que, por exemplo, dado que tem o seu CPF não pode sair daquela rede, então essas ferramentas incorporaram no endpoint, ou seja, não é mais o antivírus, ele evoluiu muito mais do que o antivírus, mas a resposta até pelo tempo como você falou aqui, preconizou que passaria rápido, caramba, ainda como passa rápido, temos que ter coisas mais detalhadas, mas sim, vale a pena buscar um bom antivírus e aplicar e sim pagar pelo antivírus, para o usuário final não é nada alto, isso é um valor que é ínfimo para a anuidade, mas é a proteção, é como diria como paralelo com o seguro, poxa, eu tenho uma Porsche, eu faço seguro, você é uma Porsche, você e os seus dados são uma Porsche, então assim, o seguro se faz necessário, o Porsche se faz necessário proteger, blindar, os seus dados. Beleza, na volta do intervalo eu vou explicar por que eu fiz essa pergunta, porque muita gente dá um pouco de ombros para ter que pagar as coisas para a internet ou para o computador, muita gente prefere pegar um grátis ou até craquear que também é um crime, e aí a gente vai falar disso depois também, a própria pirataria não é bacana, mas só uma constatação antes de chamar o intervalo, olha como o amor pode ser perigoso, o crime do amor, o crime com relação com o amor pode ser um negócio muito perigoso, fica a dica, engenharia social, engenharia social. O amor pode ser um negócio perigosíssimo, fica a dica aí, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui, até já. Até já. Maravilha, Câmara em Pauta está de volta, a gente está conversando aqui sobre crimes cibernéticos ou cybercrimes ou crimes virtuais, eu recebo o Carlos Henrique Ruiz, que é delegado de polícia titular do terceiro DC Cyber, que é a divisão de crimes cibernéticos da polícia atrelada ao DEIC e também o Valdemar Lobo, que é especialista em cibersegurança, conhecido como Lobo. A gente foi para o intervalo e eu estava ouvindo o Lobo falar sobre o antivírus, Lobo, só para concluir essa questão e agora vou pedir o apoio do Carlos também, por que eu perguntei isso? As pessoas às vezes usando lá o seu equipamento eletrônico, o seu computador, o celular, falam, eu vou ter que pagar uma licença para usar um programa, ah não, eu não quero pagar não, vou pegar um grátis ou então vou pegar um na internet que eu consiga lá craquear, entrar ali, destravar o programa e usar. Primeiro, Carlos, acho legal a gente lembrar que a pirataria também é crime e depois que era ouvido o Lobo, quanto esse tipo de ação pode prejudicar ainda mais a segurança do usuário. Primeiro, Carlos, falando um pouquinho da pirataria, é só lembrar que é crime também, né? Não, sim, claro, obviamente. Muitas vulnerabilidades estão ali nesses programas piratas que não têm atualizações. Para que servem as atualizações? Os desenvolvedores vão criando mecanismos de segurança de acordo com a criação de novos arquivos maliciosos existem atualizações. Então, ter em seu computador um software original, um sistema operacional original é fundamental, além de ser, obviamente, crime, de não ter, de usar coisas piratas. E com relação ao antivírus, chamado antigo antivírus, que o Lobo disse, eu também acredito que essas versões que são pagas são bem melhores. São bem melhores. Então, aí é uma questão de custo, de se verificar o quanto vale a sua proteção na internet, que hoje vale tudo. Hoje, se você tiver um computador da sua empresa invadido, por exemplo, você vai ter um prejuízo muito grande. O que o empresário tem que ter na cabeça hoje? Que investimento em tecnologia não é dinheiro perdido, ele precisa disso, é como se fosse um seguro, não é um custo, não é uma coisa, é essa mentalidade que tem que ser, porque quando a coisa acontece, realmente o prejuízo é enorme, não só financeiro, como também o nome da empresa. Isso acaba caindo na mídia, que a empresa teve seus bancos de dados invadidos, as ações caem, então é toda uma questão. Toda uma questão. Depois, para correr atrás, fica muito pior, não é, Lobo? Para que ar? Aí pode ser um ponto de vulnerabilidade, como colocou o Carlos aqui, pode deixar o seu sistema ainda pior. O craquear, significa você pegar uma licença e conseguir uma chave espúria no mercado e você está indo à margem do que é correto, então você está também pirateando, você está cometendo um crime. Mas, diria um pouco mais a fundo, as pessoas tendem a procurar, ah, vou buscar um software que me proteja. Lá atrás, década de 90, nós tínhamos os Ronei Potis, que seriam potes de mel na internet. As pessoas queriam falar sobre pornografia, iam ao site, buscavam pornografia, baixavam arquivos, aí vêm os cavalos de Troia, que é onde, quando você baixa, você traz um algoritmo que vai ter acesso à tua máquina. Isso continua ainda, então, se você busca um software qualquer, que não seja um software oficial de mercado, que seja realmente um endpoint, uma ferramenta de proteção, você também pode baixar para a tua máquina um software que tenha um cavalo de Troia com algoritmo de vazamento de dados. Então, piratear ou baixar arquivos que não sejam licenciados, que não tenham comprometimento com a licença, o doutor Carlos colocou muito bem aí, quando você compra a licença, você, obviamente, está pagando para a empresa toda a parte da engenharia, que valida, hoje nós temos milhares de novos malwares por hora. Então, as empresas de segurança, de software de segurança, tem uma equipe muito grande de engenharia trabalhando em cima das vulnerabilidades. Os softwares free, eles não atualizam e ainda tendo esse problema, que o usuário pode baixar um software que ele entende que é uma proteção e o software, na verdade, é um pote de mel, onde ele baixa e ali tem algoritmos de monitoramento, de variação de senhas de banco e aí você pode entrar num grande problema. Então, de fato, comprar, assinar um software de segurança oficial, pagar a sua anuidade é o mais correto, até porque você tem ali a proteção daquela empresa e pode até acioná-la caso ela tenha algum problema de invasão e você paga para ter uma segurança. Então, isso é muito válido, realmente, que as pessoas... E falando em empresa, como o Dr. Carlos colocou muito bem, aí nem se fala, a empresa tem que ter o excesso da segurança e é investimento, não é custo da empresa, porque vazamento do dado, ele bem colocou agora, isso vai para a mídia, e nós, usuários, por exemplo, não gostaríamos de entrar numa empresa com os nossos dados que ela tem problema de vulnerabilidade, que ela não investe em segurança. Então, olha só, nós já como usuários pensamos, essa empresa não deve ser legal. Nós não vamos pesquisar o que a empresa é, o que fica, o que evidencia que na mídia foi publicado, que ela deixou os dados vazar, e que ela não teve segurança para com os dados. E aí os usuários fogem desse tipo de empresa. Então, o prejuízo é muito além do que o prejuízo apenas financeiro, é a reputação da empresa. Então, eu sempre trouxe essa bandeira há 25 anos para cá, e é difícil os empresários brasileiros, eles sempre entenderam, poxa, mas eu vou gastar com isso. Não, 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 você vai investir nisso, é a questão do seguro. Você investe no seguro para não ter problemas com o teu automóvel, o teu barco, a tua lancha, a mesma coisa que é o principal ativo que são os dados. É uma questão de mentalidade, não tenha dúvida. Carlos, daqui a pouco a gente vai passar para as dicas, dar dicas para as pessoas se protegerem, se não nesse bloco no último com certeza, mas hoje as penas para os crimes da internet, elas já estão bastante previstas, elas são severas, elas são brandas, eu sei que recentemente foi aprovado um endurecimento das penas para estelionato, fraude, furto, mas que penas tem para esses outros crimes e eu não sei da investigação como é que é feita, se eu queria que você falasse um pouco agora, nesses crimes mais habituais que o senhor citou, da captura do WhatsApp, da captura do dado bancário, essa punição hoje está realmente boa, boa no sentido de coibir esse tipo de crime, como é que está isso na lei, no código penal, já que as leis e os crimes cibernéticos são até certo ponto recentes, nós temos uma legislação recente sobre isso, até porque a internet mesmo de 2000 para cá começou a explodir aí. Bom, para a gente contextualizar, existem alguns tipos penais que a gente aqui acaba trabalhando mais nessa área cibernética, que é a invasão do dispositivo informático, que é o 155 parágrafo do quarto, o artigo 171 que é o estelionato. Agora, com a edição do pacote anticrime, teve uma alteração no procedimento. Por exemplo, o crime de invasão de dispositivo informático, para as pessoas entenderem, quando alguém invade o seu dispositivo para obter ali o dado, a ação dele é pública condicionada à representação. Traduzindo, depende da vontade da vítima que ela registre o VO e que o Estado, a partir daí, da sua manifestação de vontade, comece uma investigação. Então, fica a critério da vítima. Da mesma forma, o estelionato, com algumas exceções, vítimas maiores de 70 anos, crimes contra o Estado, etc. Mas, na maioria dos crimes de estelionato, também depende da vontade da vítima. Então, nem todos os crimes que acontecem são registrados. Dos que são registrados, nem todos são investigados, porque é feito um BO e a vítima toma conhecimento que ela tem seis meses para ofertar a sua representação. Então, a partir daí, nós já temos uma certa dificuldade com relação a isso. Como bem você disse, as penas foram endurecidas. No crime de invasão de dispositivo informático, praticado por meios eletrônicos, obviamente, nós temos penas de dois a cinco anos. De estelionato, até de quatro a oito. E aí, a gente pode, em concurso material aqui no DEIC, nós trabalhamos com organizações criminosas. investigamos casos grandes. Não são todos os casos. As delegacias de bairro também investigam o crime de cibernética. Nós trazemos para cá, elegemos casos grandes. Então, a gente acaba também capitulando como formação de quadrilha, chamada associação criminosa, ou mesmo crime de organização criminosa. Aí, as penas acabam aumentando bem mais. Então, tem essa questão. Resumindo, é importante que a pessoa registre o VO e dê continuidade, represente criminalmente, para que tenha uma investigação. A investigação, ela não é rápida, porque depende de uma série de quebras de sigilos telemáticos. Antes da edição do marco civil da internet, o delegado de polícia poderia requisitar diretamente aos provedores os registros de conexão, que são aqueles dados que as operadoras vão informar os dados do usuário que invadiu, que fez alguma coisa. hoje não. Hoje, o delegado ele é obrigado por lei a representar ao juiz para que ouça o Ministério Público, para que determine que aos provedores de conteúdo encaminhem os registros de conexão. Isso é tranquilo, mas você já perde ali um mês, no mínimo, na investigação. Então, o marco civil acabou travando um pouco essa agilidade na investigação no meio cibernético. Tem todo um trâmite, mas a importância é que, mesmo que dê algum trabalho, leve adiante, leve à frente, porque é só assim que a gente consegue combater. Lobo, então fala para a gente como é que o usuário comum pode se proteger contra esses crimes virtuais. Que dicas você daria para um usuário comum se proteger? Olha, falando muito sobre essa questão da engenharia social, onde os crimes acontecem quando as pessoas abrem uma precedência de vulnerabilidade, desconfiem de tudo. Desde aqueles crimes lá atrás que ligavam falando que seu filho foi sequestrado, e as pessoas falavam poxa, mas ele sabia o nome do meu filho, ele sabia informações sobre o meu filho. Ok. No pretérito, alguém entrou em contato, falou que era da companhia telefônica, angariou alguns dados, fez a engenharia social com aquela pessoa, e ela já não se lembra porque eles passaram-se dias ou meses, então a gente sempre comenta, o criminoso ele tem 24 horas para pensar como fazer o ataque dele. Então, isso lá atrás acontecia muito isso, dentro dos presídios, eles ligavam, faziam todo um trabalho de comunicação e depois aplicavam o golpe de ligar e falar que a pessoa estava com o filho daquela pessoa sabendo dados do filho. E a mãe, dentro de casa, uma avó, entrava facilmente no crime, onde compravam créditos, e isso aconteceu muito no Brasil. Ou seja, a primeira dica é desconfie de tudo. Esse crime que vocês colocaram agora há pouco, que nós colocamos agora há pouco, que a inovação agora, pega-se um novo número, coloca a foto da pessoa, chama o pai da pessoa, porque fez uma pesquisa para saber informações, ou alguém do familiar e fala, olha, eu estou com um celular novo, tudo bem, mãe, eu estou com um celular novo, eu precisaria de uma ajuda financeira para a senhora depositar, por favor, para uma compra que fiz. É engenharia social. Então, e se a pessoa já no impulso, opa, ok, filha, vou transferir, e não, poxa, peraí, meu filho trocou de celular, mas sem me avisar, vou ligar para o número antigo. Aconteceu agora há pouco, com a minha filha, ela tem uma empresa, o Instagram dela foi sequestrado. E eu conversei com um amigo nosso, dentro do Facebook, que é um dos dedos, e eu mandei por mensagem, e ele falou, por favor, me liga. Eu liguei, e ele falou, eu queria só validar se era você mesmo, porque aqui dentro do Facebook agora, a regra é que os diretores devem, sempre com uma validação a mais, porque estamos tendo ataques, até aos nossos diretores aqui, por comunicação via WhatsApp. Então, a dica é, o primórdio, o principal, para quem não vai investir em tecnologia, usuário comum, desconfie de tudo, faça o duplo cheque, valide, se alguém te pedir um dinheiro, e fala que é amigo, liga para a pessoa, então, não caia, no primeiro contato, já efetuar uma ação, como transferência, passar algum dado pessoal, sem, de fato, validar se é a pessoa. Então, a dica principal é essa, obviamente, invistam em segurança, ou seja, o endpoint, o chamado antivírus, ainda vulgarmente, para as empresas, invistam em segurança da informação, invistam em soluções de segurança, não só de perímetro, que eu fairo, com fitos de intrusão, detecção de intruso, não, internamente, treinem seus colaboradores, que é o maior ponto de vulnerabilidade. O phishing, como o doutor Carlos Henrique colocou agora há pouco, no primeiro bloco, é uma das grandes ferramentas ainda de ataque, preencha esse formulário aqui, e participe de um concurso para ganhar um iPhone 13. A pessoa, poxa, que legal, vou participar, e não se preocupa de onde veio aquele formulário, não valida situações de segurança, se é o URL, que é o endereço lá em cima, se tem o HTTPS, que é de segurança, se tem o cadeadinho, se é uma empresa segura. Poxa, por que me acharam para eu participar desse concurso? Sempre tem que se indagar, né? Por que eu ganharia isso tão fácil, né? Porque eu acho que, eu sempre tive uma teoria, tá? O golpeado, ele sempre toma o golpe porque ele também quer se dar bem, né? Ele sempre tem aquilo que é intrínseco no ser humano. Poxa, eu vou me dar bem agora, eu vou ganhar algo muito mais barato, eu vou participar de um concurso, de um produto que eu tanto queria, né? E aí, é onde ele abre a vulnerabilidade e esquece de validar. Então, a dica é desconfie de tudo, preste muita atenção no seu interlocutor, se é uma pessoa confiável, se não é, se eletronicamente, poxa, se não tem, não consegue validar, procure alguém de tecnologia, conhecido, valida para mim se isso é verídico, né? Porque... Quando a esmola é muita, quando a esmola é muita, já tem aquele ditado, né? Acho que o Evangelho já falava, né? é orai e vigiai, né? Acho que é o contrário, é vigiai e orai. Deixa eu fazer uma pausa aqui, a gente... Deixa eu fazer uma pausa, a gente acabou o segundo bloco, na volta, eu vou pedir para o Carlos, para você, se você caiu em algum desses golpes, e agora? O que você tem que fazer, como é que você vai proceder? Isso você vai saber na volta do nosso intervalo. É o tempo de a gente beber uma aguinha, e já voltamos. Câmara em Pauta, já de volta, hoje falando aqui sobre crimes cibernéticos ou crimes virtuais, cybercrimes, com o Carlos Henrique Ruiz, que é delegado de polícia titular do terceiro DC Cyber, que é a divisão de crimes cibernéticos atrelada aí ao DEIC, e também com o Valdemar Lobo, que é especialista em cibersegurança. Carlos, se alguém caiu no golpe, infelizmente aí, não seguiu as dicas do Valdemar, do Lobo, a pessoa foi vítima da engenharia social, acabou caindo num desses golpes, e aí? Como é que ela pode fazer? Você disse que as pessoas podem procurar delegacias de bairro também, enfim, então o que o usuário comum pode fazer caso ele tenha sido vítima de um golpe desse? Bom, primeiro, nós desenvolvemos algumas cartilhas aqui na nossa divisão, e colocamos lá no perfil oficial da Polícia Civil no Instagram, que é Polícia Civil Underline SP. Então ali tem diversas dicas, cartilhas, como fazer para se proteger. Agora, deu errado, caiu no golpe. Delegacia eletrônica. Procura pela internet, no site da própria Secretaria de Segurança, tem lá o campo da delegacia eletrônica, outros crimes, e a pessoa pode fazer o BO ali. Ela faz o BO, e ela já fica garantida. Se for o crime de estelionato, ou invasão de dispositivo, ela pode juntar todas as provas que ela conseguiu, os prints, as conversas, tudo que ela tem, leva à delegacia do bairro, mais próximo ali da sua casa, para que seja instaurado um inquérito policial. Então, ou ela pode procurar diretamente a delegacia mais próxima de casa, ou mesmo pela delegacia eletrônica para fazer o registro. Isso é muito importante, por quê? Ali no registro, vai citar qual é o tipo de golpe, qual é a conta beneficiária, então nós temos todo esse rastreamento, essa questão da inteligência policial. Quais são as URLs, ou os perfis, que são sendo utilizados. Um golpe muito comum é o leilão falso. A pessoa acha que vai comprar um carro mais barato, entra no leilão, perde ali 30, 40, 60, 100 mil, já havia até 200. Então, nós temos que monitorar esse site de leilão falso. A pessoa fez o BO, a gente consegue fazer o take down do site, mesmo que ele estiver fora do Brasil. Então, por isso é importante registrar o BO. Agora, para os empresários, para as empresas. Teve lá o chamado ransomware, seus sistemas foram criptografados. É importante que faça o registro. Muitas vezes as empresas, elas resolvem a questão com o seu time de tecnologia, mas não comunicam à polícia. Então, nós não sabemos que tipo de arquivo malicioso é, de onde veio. E isso realmente acaba impedindo um pouco o desenvolvimento da produção de conhecimento. Então, é importante noticiar. Então, é sempre importante noticiar. Pela delegacia eletrônica ou na delegacia do BO. Antes de passar para o Lobo, até, eu só queria aprofundar uma questãozinha com você. Eu queria que você falasse qual a importância hoje, que eu acho que é gigantesca, da criação de uma divisão da polícia especializada em crimes cibernéticos, como é que você comanda aí. E se vocês, ou essas delegacias de bairro, hoje, possuem tecnologia suficiente para desenvolver as investigações. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas, elas ficam coibidas e falam, ah, porque eu fui na delegacia e o delegado me deu de ombros. Ele não me levou a sério, eu fui mal tratado, o cara não estava nem aí para o que eu estava falando. Enfim, tem tecnologia, as pessoas das delegacias também estão preparadas para atender a esse tipo de BO, esse tipo de queixa, esse tipo de reclamação. E qual a importância de se criar uma polícia especializada nisso? Bom, a nossa divisão foi criada mediante um decreto de 2020 e ela trata especificamente de crimes praticados por organizações criminosas com emprego de alta tecnologia. Então, o nosso nicho, ele é muito específico. Nós não teríamos condições de absorver toda a demanda do Estado nessa única delegacia. Então, nós focamos na questão da organização criminosa. Com relação às delegacias chamadas territoriais, é claro que a pessoa deve procurar a delegacia mais próxima, que é a responsável pela circunscrição. Nós temos no chamado DICOL, que é um departamento de inteligência da polícia, um setor chamado Laboratório de Crimes Eletrônicos. Então, ele presta assessoria às demais delegacias. Então, se no DP do bairro ele tem um inquérito sobre crime eletrônico, ele aciona esse Laboratório de Crimes Eletrônicos e eles farão um estudo do caso e encaminharão ao colega que está presidindo a investigação para e passo como ele deve fazer, quais são as melhores práticas para a solução daquele caso. Então, eles têm uma assessoria que é chamada de Laboratório de Crimes Eletrônicos. Maravilha. Lobo, eu queria aqui para a gente já quase que encaminhar ao final do programa que você falasse de duas coisas. O Carlos citou lá no início do programa o sequestro de dados de empresa, que eu acho também legal a gente falar isso, porque o usuário ou a empresa que tem dados de um monte de gente, as pessoas acabam ficando vulneráveis com relação a isso também. Então, como é que se dá esse sequestro de dados de empresa e o resgate que pedem, que você disse, que hoje em criptomoeda, que é muito comum para evitar o rastreamento do dinheiro, enfim. E também, aí uma questão talvez um pouquinho mais polêmica, eu não queria muito entrar na polêmica em si, mas eu acho importante falar isso, porque daqui a pouco será tema, a urna eletrônica, é possível fraudar o sistema de votação ou de contagem de votos, porque também não deixa de ser um crime cibernético. Queria essas duas palavrinhas suas, por favor. Bem, sobre o sequestro, o Hansford, eu sempre levantei a bandeira que o empresário deve preconizar, ele deve ser proativo, ele deve implementar segurança antes que o crime aconteça. Uma vez que o crime aconteceu, o sequestro dos dados, são algoritmos, não existe sequestro para o ser humano entender melhor, mas na verdade são grandes algoritmos trabalhando, de grandes organizações mundiais, onde uma vez sequestrado, se você não paga, não vai adiantar você chorar muito porque você não terá seus dados, tem que criar backup, então tem que trabalhar a segurança antes disso, mas eu diria, hoje nós temos a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, os empresários costumam dizer, falam assim, eu sou B2B, eu não falo com o usuário final, não preciso me preocupar com o vazamento de dados pessoais. Você tem funcionários? Tem. No Brasil, você tem que guardar obrigatoriamente os dados do teu funcionário por 35 anos, que ele tem os dependentes dele que estão na sua base, então você tem dado pessoal dos funcionários, então você precisa se preocupar e adequar-se à LGPD, à Lei Geral de Proteção de Dados, que por sua vez também tem uma multa alta, começando ali em 50 milhões, chegando em 50 milhões, claro, precisa de uma ação da NPD e tudo mais, mas eu diria, os empresários deveriam se preocupar antes que o crime aconteça, ou seja, aplicar segurança, anonimização de dados, temos grandes empresas do mercado como a própria Thales, que entrou forte com a anonimização de dados, que são soluções de descobrimento de dados na rede, para proteger, as ferramentas de anti-handswer estão fortíssimas no mercado, então eu diria que para os empresários eles devem investir antes que o crime aconteça, uma vez que, porque você ainda pode pagar o sequestro até ele liberar seus dados e no futuro ele não tem nenhum comprometimento ao criminoso, no futuro ele solta os dados na mídia, você fala, poxa, mas eu paguei, você não tem uma nota fiscal, não tem um contrato com o criminoso, então você ainda pode pagar mais por isso, porque ele, de sacanagem, ele pode soltar seus dados mesmo recebendo o valor, porque não é um criminoso, é um algoritmo, isso é uma grande organização mundial, então assim, eu diria isso, acho que meu tempo está um pouco curto aqui, a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, mas os empresários têm que focar em investimento, urna eletrônica, é uma briga feia, porque nós tivemos aí, embora não foram crackers, segundo a divulgação da mídia, foram hackers, hacker é o cara do bem, ele entra, ele valida os dados e fala para o empresário, olha, aqui está vulnerável, o cracker pega o dado e pratica crime, eu não sei o que aconteceu, que houve invasão no sistema do Superior Tribunal Eleitoral, ficaram durante alguns meses, assim a mídia falou, mas eu diria que os dados vêm na urna que vem lacrada e vai com determinado servidor, se houver vulnerabilidade, inclusive falaram que os logs do firewall foram apagados, isso para nós da área de cibersegurança é um negócio inadmissível, você formatar um firewall, apagar os logs, porque nós temos rastreabilidade, as pessoas pensam, ah, não rastreia, temos como rastrear, temos como buscar realmente de onde partiu o crime e chegar no endereço físico, mas a urna eletrônica que é o ponto principal que você falou, eu diria que nós temos o ICP Brasil hoje, que são as assinaturas de ICPF ali, que você coloca que é você mesmo que está, e eu tenho uma teoria que não daria para falar agora sobre, muito sobre isso, que nós já temos a tecnologia para validar cada cidadão que de fato é ele mesmo que assinou ali o voto dele e poder se ir para isso, eu sempre entendo que o Estado está sempre muito atrás, porque o doutor Carlos acabou de colocar, a população precisa fazer o boletim de ocorrência e por essa animosidade da população, a pobre da polícia civil, podemos colocar assim, fica sem muita informação, se realmente o crime aumentou ou não, porque as pessoas, ah, mas eu não vou fazer o boletim, nada vai acontecer, não se pode pensar assim, precisa fazer o boletim de ocorrência, os policiais precisam, saber o que está acontecendo para aí sim providenciar mais evolução também na inteligência da polícia, então nós precisamos comunicar, seja pessoa física ou empresária, para que isso chegue, obviamente, fala de guarda eletrônica, tem muito que se evoluir ali em segurança, se isso que falaram na mídia foi verdade, poxa, faltou realmente alguém focado ali em preocupar-se com a segurança de perímetro, para não ter invasão, para saber quem invadiu, se realmente houve, claro, se realmente teve, agora, nada é tão seguro, 100%, nem bancos são seguros, 100%, temos ataques agora que não foi para a mídia, de bancos que invasou dado e o banco privado rapidamente ele segura a informação, mais segurança, temos que correr sempre muito atrás e quanto mais segurança, menos conforto, quanto mais conforto, menos segurança, então, não adianta o pessoal reclamar, poxa, mas é muita coisa para fazer, para validar, precisa ter mais complicações para poder segurar mais a informação, mas a urna eletrônica, acredito que teria uma boa solução aí com a assinatura do ECPF, por exemplo, utilizando o protocolo do ECP Brasil. Tomara que daqui a pouco adotem isso e faz parte, a vida é isso, se a gente quiser prosperar, a gente tem que sair da zona de conforto. Carlos, um minutinho ou 30 segundos aqui porque a gente já está quase acabando mesmo para as considerações finais, agradecendo a sua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Lobo também, muito obrigado pela participação, eu agradeço o convite e reforço, acessem o perfil oficial da Polícia Civil, Polícia Civil Underline SP, lá contém cartilhas desenvolvidas por nós no sentido de esclarecimento, de educação digital, repassem, é possível você baixar, repassem os seus grupos para a família e se realmente acontecer o crime, registre o BO pela delegacia eletrônica, pela delegacia do bairro, exerça o seu papel de cidadão. Então é esse o recado que eu quero deixar, e agradecer mais uma vez o convite, muito obrigado, sou sempre a disposição de vocês. Acho que essa é a grande dica do programa, obrigado Carlos. Lobo, obrigado também por ter participado com a gente e 30 segundinhas para as considerações finais e já agradeço muito a sua participação. Poxa, eu tenho muito a agradecer, doutor Carlos Henrique, muito obrigado também pela triangulação de bate-papo aí, espero que tenha contribuído com alguma coisa aí no programa, alguma informação relevante aí para a população e para os empresários. Fico à disposição também, quando precisarem, aí estamos à disposição. Foi ótimo, muito obrigado, então esse, portanto, o Camarim Pauta sobre crimes virtuais ou crimes cibernéticos. Eu espero aí que você tenha curtido o programa, espero que a gente possa ter sido útil e ter levado para você uma informação de qualidade, porque é isso que a gente pretende fazer aqui, afinal, o nosso slogan Canal da Cidadania não é à toa. Então agradeço a você pelo carinho da audiência, obrigado por acompanhar a gente, tanto na TV, como nas nossas multipataformas, nas nossas redes sociais oficiais. Agradeço mesmo pela companhia, nos vemos aqui numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho